A sucessão presidencial que será decidida em outubro é a mais importante das últimas décadas e a campanha eleitoral é a mais curta da história. Diante dessas singularidades, os brasileiros merecem um evento jornalístico também sem precedentes. Os cinco candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto estarão juntos no Hotel Unique debatendo questões formuladas por jornalistas da Jovem Pan e por eleitores. Esse debate, o primeiro aberto ao público, é fruto de uma parceria entre a Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes.